Papai! Papai! Tchau, tchau família, baixão! O Pelicano? Cadê? Raposa! 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 Ali, a raposa ali, ó! Raposa ali, ó! Raposa! Raposa! Tem mais uma ali, ó! Tem mais uma ali, ó! O nome? O papai, o papai! O papai! O papai! Oito horas de sono! Oito horas de sono! Oito horas de sono! Oito horas de sono! Carcova! Anthropaque! Na corteira! Tô tomando! Três ou menos! Tá comрасso! Tão filmando! Sim, somente caiu a Corcova! É o Trom powiedziałes! África e águia Pô, queria deixar ela que ela tava aqui perto Ó, bonitão Tá vendo, mano? Tá vendo, hein? Tá vendo, hein? Calma, é o tigre O vidro tá muito mais limpo do vidro da sua vez Ó, tá frinha Tá frinha Tá estranho, né? Eu devia ter tirado quando ela tava aqui Ó, bonita Escondiu Não vai descer não Vai se tocar lá Ah, ela lá atrás Não ia parar lá Não dá pra ver as bachinhas Ah, não Cadê, ô? Cadê? Aí, do qual? Nossa senhora Porque não Olha, que lindo E aí 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 Olha o nome, mulher dele, tá ligado. Olha aqui, ele tá ligado. Não solta ali. Maria, não pode tudo. É ver de perto aqui, olha aí... não deu pra vocês ali? Muito bem. Isso aqui! Olha, linda! Olha, galera! Olha! 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 Vamos lá. Música Ela quase caiu O prédio não agrandou Ela está muito cansada Nossa Bem na hora Eu não decidi ela ter isso Eu estou falando no outro Se eu soube esquecer ela é possível Ela está preta Olha a cara dela Nossa que ódio Eu não estou com a que está sem a gerir Ela está vindo Ela está vindo filho Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Olha Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Aqui é mais importante Neste escopo Veja aqui embaixo Ela já vai fora de casa Ela tem que ter um buracão É uma realidade A bala A bala A bala A bala A bora Ela vai para ela A bala Ela vai para ela media A bala A bala A bala A bala da bala A cala A bala Amor A bala Toma A bala O A bala A bala Vamos, vem aqui, vem aqui, fecha o aparelho O urso de óculos O urso de óculos O urso de óculos É igual o cavalo, se o cavalo soubesse que ele era forte, ninguém sentava nele Ele não sabe que ele é forte Vamos, vem aqui, vem aqui Música 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 Não parece um dinossauro? Grande, né? Que tamanho da barriga dele? Macaco 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 Bem, vamos A CIDADE NO BRASIL o o o o o o no e bueno o o o hici o 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 high Olha lá ele subindo lá, olha Tá vendo ele subindo? Ali, olha na corda, lá em cima, olha lá Olha aqui, olha ele aqui, olha Aqui, aqui Tá vendo? Olha lá, eu deixei aqui Olha que ele ia tomar É, a gente vai ligar o de novo pra mim Isso aqui é de matar Acho que é um histórico, né? É, eu tava filmando ele, perguntei eu Olha como está a gente, tá a fulgando o café Tá vendo? Tá vendo, viu? Hum, parece que eu não vou O que é isso? O que é isso?